Fala galera, seja bem-vindos na sexta AW da temporada 21, a Kenobi estamos confrontando a New Nation, New Nation é uma aliança muito, muito forte, agora mesmo eles estão na posição número 2 e eles estão tentando derrotar nós para eles conseguirem o primeiro lugar, sabe? Então, na primeira sessão eu fui na linha 7, eu usei os amplificadores mais fortes para fazer aquelas lutas porque eu sempre tive muito problema contra o Hitmonkey, então eu usei aquele amplificador de uma barra do poder, consegui matar sem problema nenhum e na próxima luta mano, nossa galera, aí me caguei, me caguei muito forte mano, Porque eu fiz uma, teve um erro na luta, eu fiz destreza, então tipo, se você consegue ativar destreza na tremor, se você está lutando em contra do homem coisa, vai ter problema, porque tipo, sempre, sempre quando você faz aparar ou bloqueia algum ataque, Ele tem algum ataque dele, ele tem alguma chance de nulificar aquela vantagem que você ativou, tipo, eu ativei a destreza e ele converte em aquele poison, veneno e armadura quebrada, tá? Então, aí eu já sabia que ia acontecer isso, então eu já previ, eu fiquei muito, muito esperto, muito concentrado, muito foco para não fazer cagada e na hora que acontecer isso, eu estar esperto na hora, viu? Eu tirei meu ataque pesado para fazer espaço entre ele e eu e aí deu certo para não fazer merda, para ele não atacar eu com aquele especial 1, tá? Então, o próximo objetivo que eu tinha era ativar a conmoção para o buff que ele tinha mais e não deixar poder nele e não tirar especial 1 de novo, tá? Então, eu fiquei, nossa, mano, muito, muito cagado, depois desse erro que eu teve, eu consegui, consegui matar o homem coisa sem problema nenhum, depois desse erro muito forte que eu teve, mas consegui, consegui mesmo, não deitei, a guerra estava muito, muito complicada para as ambas alianças, Porque, tipo, no tempo que aconteceu aquela luta de homem coisa, nós estávamos ganhando 2 a 1, então, se eu deitar lá, nossa, mano, era, ia ser muito, muito difícil para nós ganhar, tá? Então, na segunda sessão eu fiz linha 3, aqui nessa luta eu tentei conseguir o ataque certeiro do Corvus, mas não deu certo, se você está olhando, Eu sempre tentei para ele tirar o especial 1 dele, para ele ter o ataque certeiro nele, e daí quando você consegue atacar ele, ele tem um 20% de chance de fazer bloqueio automático em você, e daí se ele consegue fazer isso, aí fica bem fácil para eu conseguir meu ataque certeiro, tá? Mas não deu certo, não teve sorte para conseguir, e eu falei, tá bom, não tem problema nenhum, eu também posso tentar conseguir o ataque certeiro com o Corvus com o Mordor, mas agora vou ter que ativar o amplificador de invulnerável, porque, tipo, do jeito que eu faço, eu ataco ele assim, para ele fazer a esquiva dele, Pelo sua habilidade, mas deu merda, mano, deu merda, eu esqueci, eu não teve chance de tirar meu ataque pisado, combinar, porque ele teve flexibilidade nas 5 pontos, tá? Então, aí ficou bem difícil para eu combinar meu ataque pisado, quando o aparar dele acabou, tá? Então, tipo, eu fiquei um pouco nervoso, mas não tô muito, porque, tipo, no momento que nós ficamos puxando já, na última parte da guerra, a W tava ganhada já, mano, a New Nation teve morto mais ou menos umas 11 vezes, mais ou menos, sim, acho 11 vezes, Então, nós tínhamos deitado 6 vezes só, só tínhamos 6 mortos, então, nós tínhamos que morrer 5 vezes para perder a guerra, e era muito, muito, muito difícil para acontecer isso, só faltava lutar com aqueles campeões que você tá vendo no mapa, então, era muito, muito fácil, na moral, Nesse momento que só faltava dois nós, só dois nós, aquele modo e aquele voz, aquela coisa, as mortes estavam do mesmo jeito, nós tínhamos só 6, tá? Então, eu poderia morrer aqui sem problema e não acontecia nada, tá? Então, por isso que eu não amplifiquei como aqueles amplificadores de 3 minutos, tá? Eu só, a minha missão aqui era só matar ele, conseguir meu especial 2, e depois do que eu conseguir meu especial 2 naquele modo, só tirar meu especial e conseguir de novo, tá? Consegui meu especial 2 de volta, usei ele, e já era, o modo morreu muito, muito fácil, e isso foi toda a minha participação, galera, meu amigo Blitz morreu, ele morreu como a coisa, mano, ele morreu, primeira vez que eu vejo que ele morreu como a coisa, Ele usando a Tina 99, tá? Sei lá como que aconteceu, mas nós temos muita, muita mala sorte, mano, acho que nessa temporada, nós ainda não conseguimos fazer alguma guerra sem mortes no meu grupo, tá? Nós terminou acabando o mapa com uma morte no final, porque o Blitz morreu como aquela coisa, mas meu outro companheiro conseguiu matar a coisa com o Mega Red Rango 3, R3, e deu problema nenhum pra ele, mas sim, mano, galera, conseguimos ganhar, conseguimos a vitória Nessa W, foi muito difícil, muito difícil, porque eu achei mesmo que nós já perdemos essa W, na verdade, eu achei mesmo, porque tipo, quando eu fui dormir a noite anterior, e nós tava perdendo, tá? A W tava, acho que 4 mortes pra ele, 6 mortes pra nós, e eles já tinham matado os 3 chefes da W, tá? Então, eles tinham muita, muita vantagem pra eles, mas mesmo assim, hoje no dia, eles fizeram merda, tiveram muitos errores, e terminaram morrendo mais 7 vezes, depois daquelas, não, 5, 6, 7 vezes, depois de, depois dessas 4 que eles só tinham, tá? Então, conseguimos ganhar, isso foi o melhor, e galera, vocês, se vocês curtiu do vídeo, bate aquele botão de like, se inscreve se não se inscrito, e isso foi tudo de minha parte, até a próxima galera, bye!